Um policial militar morreu baleado durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro e somente este ano 46 PMs foram vítimas da violência no Estado. As imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos chegando em uma moto no centro do Rio. Eles conversam com dois homens. A dupla segue para esta loja, onde um deles puxa o PM que está distraído mexendo no celular. Do lado de fora é possível ver que o assassino atira várias vezes na direção da vítima e foge. O policial foi socorrido por colegas e não foi levado para o hospital da PM porque não teria neurocirurgião disponível. Rafael de Jesus Souza, de 39 anos, chegou a passar por uma cirurgia, mas morreu durante a madrugada. As imagens das câmeras de segurança não mostram se Rafael discutiu com os bandidos. Mas a família acredita que ele tenha sido reconhecido como policial e acabou reagindo à ação dos criminosos. Acho que ele tentou sacar a arma, que ele estava armado, como para tentar se defender. A PM afirma que ele foi vítima de uma tentativa de roubo, mas a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação. O corpo do policial será enterrado nesta quinta-feira. Sempre foi um bom irmão, um bom filho, um bom profissional. A Polícia Militar informou que há profissionais de neurocirurgia de sobreaviso no Hospital da Corporação e que o PM foi encaminhado para o Hospital Souza Guiar porque era o mais próximo.